Sertão de Milho Ei, Sertão, Sertão que me viu nascer Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Ei, viola, viola de sangue seis Ei, viola, viola de sangue seis Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Ei, Sertão, Sertão que me viu nascer Ei, Sertão, Sertão que me viu nascer Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Ei, Sertão, Sertão que me viu nascer Ei, Sertão, Sertão que me viu nascer Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Sertão do carro de boi, da viola e do carteiretê Ei, viola, viola de sangue seis Ei, viola, viola de sangue seis Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Eu tenho calo na pontinha do meu dedo É de viola, de viola Essa viola sabe todo o meu segredo É de viola, de viola Eu tenho calo na pontinha do meu dedo É de viola, de viola Essa viola sabe todo o meu segredo É de viola, de viola Chora, viola! Música